Abertura 3 I I I I I I I I Oh, oh, oh! Array, gundio lute-se, kólar uega destre! Array, basul, 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 5 star basul! Array, basul, 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 5 star basul! Welcome, welcome, welcome to Express Aja! Super! What an energy! So, me style am I Kavithalu. Hi, Pradeer. Hi! This is Josh, na? Ah? Ah? Yes?, Satsana or are you? Yes, it is very obvious. Travis is very small. No? No? Evil person isn't flush in the middle. This tells me very Tú and I keep saying that, why are you now equation they will be last to fill. Oh, wow. I'm gonna die for years again. Well, as soon as soon as you go, ur3, gamoars and follow them. You will see Gunhap each other and get shed to the fur, you have to even give call sister, Ele sendo servido pela terra dele. Bom! Eu gostaria de dizer você. Você tem uma voz bonita, e você tem uma voz bonita. Obrigado. Você ficou pronto. Você começou uma música. Você foi! Começa em qualquer lugar. Não estava em você. É isso aí. 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 É isso. 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 É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso. É isso. É isso aí. É isso. É isso aí. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso aí. É isso. 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 É isso.